Alguém certa vez me disse que se o problema não é que Deus não está falando, mas sim o fato de que não estamos ouvindo. Achei isso poderoso porque refleti sobre minha própria relação pessoal com o Senhor e com que frequência vamos a Deus com pedidos, com as mãos estendidas querendo algo. Mas meu caro amigo, acredito que deve chegar um momento em nossas vidas em que vamos a Deus com a intenção de ouvi-lo. Tem que chegar um momento na vida do cristão em que a oração é. Senhor, fale comigo, fale comigo sobre minha família, fale comigo sobre meus planos, meus sonhos e ambições, fale comigo sobre a sua vontade para minha vida. Agora como Deus fala e quais são alguns dos sinais de que Deus está falando com você? Bem, Deus pode falar conosco ao impressionar algo em nosso espírito. Muitas pessoas testemunharam que tiveram uma forte vontade de acordar e orar por alguém, apenas para descobrir que a pessoa por quem oraram estava desesperadamente precisando de ajuda. Outros testemunharam como tiveram um sentimento incomum e forte de tomar uma direção diferente da habitual, apenas para descobrir que se tivessem ido por aquele caminho, haveria perigo à espreita. Já ouvi relatos de pessoas dizendo que se sentiam inquietas, percebiam que algo não estava certo quando uma determinada pessoa se aproximava, apenas para descobrir mais tarde que essa pessoa estava envolvida em atividades ocultistas. Portanto, você vê, o Senhor pode falar com você ao impressionar algo em seu espírito. Aqui estão dois versículos que mostram isso acontecendo. Atos 17, 16 Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, seu espírito foi provocado quando viu que a cidade estava entregue aos ídolos. E também em Atos 18, 5 Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi compelido pelo espírito e testificou aos judeus que Jesus é o Cristo. Em ambas as ocasiões, Deus ou o Espírito Santo fez uma impressão em Paulo que o provocou, o compelindo e chamando à ação. Para contextualizar isso, precisamos entender que Romanos 8, 16 nos diz que o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito. Isso pode ser chamado de intuição, impressão, consciência interna ou inspiração, mas no final das contas, se manifesta de várias maneiras diferentes. Outra forma de Deus falar é por meio de uma voz suave e calma, uma voz interna profunda em seu coração. Já teve um momento em que fez algo errado, mentiu e alguns momentos depois há uma voz profunda em seu coração que diz que é uma mentira, fale a verdade? Ou talvez tenha dito palavras duras a alguém e aquela voz interna fala com você e diz para se desculpar. Acredito que essa seja a voz guia do Espírito Santo, suave, mas firme e convictiva, mas nunca condenatória, pacífica, mas nunca impositiva. Sempre conduzindo você à verdade, sempre levando você a fazer o certo aos olhos do Senhor, mesmo quando ninguém está olhando. Em 1, Reis 19, 12, Elias encontra o Senhor e a Bíblia diz que depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio uma voz suave e calma. E esta é uma das muitas maneiras como Deus fala, por meio de uma voz suave e calma. Além disso, Deus pode falar com você por meio de outras pessoas, e não me refiro a qualquer pessoa, mas sim ao conselho de pessoas tementes a Deus, cheias de oração. A Bíblia, em Provérbios 15, 22, nos diz que os planos dão errado por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles se confirmarão. Deus pode e muitas vezes confirma sua mensagem a você por meio do conselho de outros crentes tementes a Deus. Quando outras pessoas que também buscaram a sabedoria de Deus estão de acordo e encorajam você a seguir na direção que sente que deve seguir, é um sinal poderoso de que está no caminho certo. Irmãos, deixem-me dizer que não é coincidência que as vozes mais altas neste mundo são as vozes que tentam desencorajá-lo a viver uma vida justa e incentivá-lo a se entregar ao pecado. Sim, vivemos em um mundo onde muitas vozes diferentes estão deliberadamente tentando nos influenciar a escolher o prazer em vez do autocontrole ou a ganância egoísta em vez de uma vida de serviço. Essas vozes estão na mídia, estão nas instituições, são vendidas para nós como entretenimento. Você vê, o mundo deseja nos dar o que queremos ou pelo menos nos encorajar a ir atrás do que queremos. As vozes neste mundo vão dizer para cuidar deste corpo, mas não dirão nada sobre a alma. Elas dirão coisas como aproveite o momento, mas essas vozes nunca mencionarão uma palavra sobre onde você passará a eternidade. Na igreja encontramos vozes como os fariseus, aqueles que falam alto para serem ouvidos, para serem vistos, querem parecer educados e santos. E há também vozes dos tomés incrédulos que questionam tudo, querem provas antes de acreditar. Dirão coisas como Bem, como você sabe que é real? Como você sabe que não é um truque? Temos muitas vozes diferentes na igreja. Existem outras vozes, no entanto, que vêm do púlpito. Vozes que são suaves e reconfortantes, que te batem nas costas. No entanto, essas vozes carecem do Espírito de Deus por trás delas. Não convencem seu coração do pecado. Não destacam a necessidade de arrependimento. Não indicam a necessidade de salvação. Não falam sobre a vida eterna. Não falam sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz em Tiago 1, 19 Meus amados irmãos, saibam disto. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja rápido para ouvir a palavra de Deus. Seja rápido para ouvir a voz de Jesus Cristo chamando você ao arrependimento e ao seguimento dele. Busque e pesquise pelo Espírito Santo, para que sua voz seja a mais alta em sua vida. Uma voz que o leva ao arrependimento. Uma voz que o leva à palavra de Deus. Uma voz que lembra você de quanto precisa de Jesus Cristo. Existem duas maneiras de conhecer a Deus. Ou o conhecemos por meio de sua palavra. Conhecemos por meio do que a Bíblia revela sobre ele. Ou conhecemos a Deus por meio da experiência pessoal. Quando Deus mesmo nos visita e se revela a nós. É por isso que Tiago 4, 8 nos chama para nos aproximarmos de Deus com um coração contrito. E ele se aproximará de nós. Lave as mãos, você pecador. E purifique seus corações infiéis. Vocês de ânimo duplo. Isso é para que possamos conhecer a Deus. Deus é o autor da realidade. Ele é o alfa e o ômega, o grande eu sou. Ele é o ser supremo. E não há nada que possamos fazer para conhecer a natureza de Deus. A menos que ele mesmo se revele. Embora a palavra de Deus nos tenha ensinado sobre a natureza de Deus. Você e eu precisamos conhecer Deus em um nível pessoal. Precisamos buscar e ansiar por um encontro com ele. Precisamos estar desesperados para conhecer o Senhor. Desesperados por uma experiência e um relacionamento pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Moisés em Êxodo 33. 18. Fez um pedido muito poderoso. A Bíblia diz que Moisés foi adiante e pediu a Deus. Mostre-me a tua glória. Em outras palavras, Moisés estava pedindo a Deus para se revelar a ele. Para fazer uma aparição a ele. Você já teve um desejo ardente de conhecer o Senhor assim? Já teve o clamor do seu coração ser para o Senhor se revelar a você? Em conclusão, meu caro irmão, à medida que exploramos os modos divinos de comunicação, percebemos a importância crucial de sintonizar nossos corações e ouvidos para a voz do Senhor. A jornada espiritual nos leva além das simples petições e nos desafia a buscar não apenas a intervenção divina, mas a própria presença de Deus. Devemos aprender a discernir as impressões em nosso espírito, a escutar a suave voz interior que orienta nossas escolhas cotidianas. Assim como Paulo, que sentiu a provocação do espírito, somos chamados a estar atentos às manifestações divinas em nosso próprio ser. A voz de Deus também se faz presente através da orientação de irmãos e irmãs de fé, daqueles que buscam a sabedoria divina em oração. O conselho de pessoas piedosas serve como um farol, iluminando o caminho e validando a direção que sentimos em nosso coração. Em um mundo repleto de vozes discordantes, algumas buscando nos desviar do caminho da retidão, é essencial discernir aquelas que ecoam a verdade da palavra de Deus. Por fim, a busca pelo conhecimento de Deus vai além da teoria, demandando um desejo fervoroso por um encontro pessoal. Assim como Moisés ansiava por ver a glória divina, somos desafiados a clamar pelo Deus que se revela não apenas por meio de suas escrituras, mas também em experiências transformadoras. Que nossos corações anseiem por uma compreensão mais profunda, não apenas sobre Deus, mas com Deus, em um relacionamento que transcende palavras e se manifesta na realidade da comunhão espiritual. Que a jornada de ouvir a voz divina seja não apenas uma busca por respostas, mas uma jornada de transformação, moldando-nos à imagem daquele que nos chama a conhecê-lo mais intimamente. Que a voz suave do Espírito Santo continue a ser a guia constante, levando-nos à verdade, ao arrependimento e a uma vida que reflete a glória do Deus vivo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti